Sagrados com algumas músicas autorais, o cantor Hasek vem conquistando aí as rodas de samba. É, ele herdou o amor pela música do pai desde os 17 anos e está no mundo musical. Amanhã tem um show muito especial, os detalhes ele conta a partir de agora aqui no Você em Dia. Menino, me conta aí desse grande momento, né, conta do repertório, o que é que está sendo preparado. E aí mulher, tudo bom quanto tempo, né? Tudo ótimo, pois é, você nos abandonou, né, gente? Às vezes a gente ainda não dá, mas a gente arruma um tempinho porque é bom demais estar aqui. A gente fica feliz, viu? Eu fico feliz demais, com o convite de sempre, toda a galera sempre me recebe muito bem. Fico muito bem aqui. E amanhã tem combinados, né? Mistura o deck do negro, o querido samba. Vai misturar. É, vai ter Rasek. É uma mistura boa, né? É, vai ser maravilha. Vai ter Bruno Guedes, o cara que era do jeito moleque, que fez muito sucesso aí pelo Brasil. Voltando a Aracaju, vai ter Batifum, vai ter a Roda de Samba comigo, vai ter Vinho, vai ter Mariana. Vai ser uma loucura amanhã. Que bacana, né? E a galera quer saber, né? Tem que estar lá, né? Se eu não me ensino para poder ir, por favor. É, tem que estar lá curtindo também, né? Aí onde é que vai ser esse grande encontro, né? Vai ser lá no Vila Praia Hibiscos, tá? Sim. Acho que é por volta aí, vou dizer assim, um horário segredo para todo mundo, viu? Vai, vai, vai. Segredo para todo mundo. Ninguém vai saber, só a gente. Não, só a gente. Acho que por volta das 21 horas eu estou começando, né? A Roda de Samba a gente começa, aí ferve tudo, vai ter Batifum, vai ter Bruno Guedes e 100 horas para acabar, viu? Vá pronto, porque é ver só de feriado, no outro dia ninguém trabalha, só ter herdeiro. Entendeu? E vamos dar. Ah, menino, o Lohan mesmo está lá, porque, né? Falou, e herdeiro é ele. É, é. Você herdou muito. É de papai, é de papai e de mamãe. Herdeu o que de seu papai e mamãe? Meu jeito sério, eu sou um cara sério. A dança, a dança também? É, o molejo é mais natural, coisa minha mesmo, não herdei ninguém, é natural, é. Cara, você tem que levar para ele sambar, porque ele, você sabe, tem esse destacado aqui, né? É, sim, mais, é. O grande destaque, inclusive, grandes nomes da música, né? Tem aí... Não tem culpa, né, Jaqueline? Falado muito, né? Ouça a sonoplastia, solta uns aí para o Hazek ouvir, vai. É, não tem culpa, não. Não, é, vai. Jaqueline, o Lohan quebra tudo, sabe dançar demais. Sabe quem é isso? Jaqueline Cruz, minha filha, Lohan, tá um dançarino, homem dança demais, sabe? Ó, tem o caqueado, ó. Tem o mexidinho, gostei, viu? Parabéns. Jaqueline, Lohan a rocha mesmo, viu? Aí, ó. Tá vendo? Aí vem, já ele foi dançando. Tem que gravar o Hazek falando isso. Com toda essa galera, ele foi dançar com a gente, ele não foi dançando. Vai? Não, com certeza. O lobby gostosinho. Olha lá, Natanzinho. Minha amiga espécie, Kiguri, o cabo de vassoura. Ô, Natanzinho, essa parte não era não, seu sonoplasta. Eu aqui fazendo uma propaganda dele, né, pro Hazek, que você vem pôr... Ok, ok. Eu acho desnecessário. Houve um equívico. Esse cara desnecessário. Mas amanhã ele tem que sambar, tem que dançar, tem que ir lá pro pagode, bom demais. É verdade, a gente tem até um grupo no WhatsApp que eu vou chegar e vou intimar ele a mais tarde. Não faça isso, viu? É, vou dizer, eu não. É assim, você vai soltar, ele vai dançar. A senhora vai soltar os podes dele aqui no programa. Tudo! Conta tudo! Gente, eu não me desligo. Vamos lá, vamos de música pra gente entender um pouquinho do que vai ser essa festa. Lohan, já pode entrar no clima, senão já sabe que no grupo do WhatsApp o negócio vai. Simbora. Lohan, calma, tá tudo certo. A gente tá no mesmo time. Ei, Hazek. Todo dia eu quero pegar ela, tudo seguido me pensando na armada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Me apaixonei por uma menina que tem uma tristeza e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, vai se encostar nela uma vez. Eu caí no corpo dela. Bora, Lohan. Representa. Agora eu tô apaixonado. Olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não conseguindo, tô pensando na armada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Consegui dormir pensando na armada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Olha aí. Que isso? Muito bom, muito bom. Vou fazer o seguinte. Tá passando o quê? Um avião por aqui? Ele passou agora a minha bota aqui. Ele passou aqui por riba. O papai disse que ele passou aqui pro Riba Passou pro Riba Ok, ok Houve um equívoco O povo lhe viu E já tá doido É o avião, ele lhe busca Pra poder fazer coleção Eu tenho culpa, não tenho culpa É coisa de nascer, né? É natural Cada um nasce com seu dom Tá vendo? É o seguinte Ó, o grupo do WhatsApp tá bombando aqui Põe Lohan pra dançar mais Música E estamos de volta O som do cantor Rasek Dessa turma especial, né? Pra você que está acompanhando A nossa programação Amanhã vai ter uma super festa A gente vai aproveitar agora Pra pedir pro Rasek Reforçar o convite, né? Porque amanhã vai ter hora Pra começar Mas não vai ter hora Pra terminar com o pagode moderno Não é, Rasek? Me diz aí Amanhã é agonia, viu? Mas lá do fim de semana toda É de agonia, viu, gente? Ei! Fim de semana, né? É feriadão Já no clima, né? Fim de semana amanhã tem combinados Vai ser lá no Vila Praia Hotel Tá? Vai ter Rasek A roda de samba com Rasek Mariane, Vinho também Vai ter Bruno Guedes O ex-jeito moleque Vai ter Batifum Esse fim de semana todo Segue no Instagram Já organiza aí Tá? Domingo tem resenha com Rasek também Fabinho, ex-papazone Vai ter Vinho e Oliveira também Vai ser agonia O fim de semana todo, viu, Jaque? Você tá convidada pra tudo Eu acho que você deveria fazer logo Arrumar as trouxas Você e Lohan E a gente fazer logo a turma aí Boa, simbora Gostou, Lohan? Gostei da ideia Então tá certo É que aí eu coloco meu talento todo na dança O pessoal conhecer mais Aê! E ó, você viu o Instagram do Rasek Segue ele Quero agradecer Rasek, muito obrigada, meu querido Eu te agradeço A você e aos demais integrantes aí, né? Vocês são um sucesso absoluto A gente vai agradecer a participação de vocês E vamos já com um pagodinho, né? Pra gente fechar Simbora! É, vamos encerrar com um pagodinho Com o atoral, o teatro do Rasek, tá, gente? Não vai, esquece todo esse teatro que eu fiz com você Não sou durão, não sou gachão, sou louco por você Bora, para com esse papo que Homem não chora Eu choro, me derreto, me encanto e me apaixonei Já desisti de ser meu look pra ser teu rondeu Já aprendi o que eu preciso ser Só vou ser forte pra nos proter Eita coisa boa Rasek é o vivasso Muito obrigada, tá?